Realidade aumentada. Na verdade, é realidade diminuída. Você teve como escapar do WhatsApp? Você teve como escapar das redes sociais? Já existe uma inteligência artificial, os algoritmos, e já existe um tipo de realidade distinta que você está vivendo naquele negócio. Quanto mais a realidade aumentada torna-se a única experiência da realidade, e quanto mais o processamento da inteligência artificial torna-se a única possibilidade de interpretação, mais você está sujeito a quem comanda essas duas coisas. Porque sempre vai ter alguém que vai lhe providenciar isso daqui. Essa pessoa é que tem um controle sobre você. Sobre o conjunto da sociedade. Você não vai ter uma outra possibilidade de ascensão e de vida que não a submissão aos avanços. A tentativa de viver uma realidade mais real e a tentativa de viver uma inteligência mais humana serão primeiro colocadas na estranheza e depois criminalizadas. A tentativa de viver uma realidade mais real e a tentativa de viver uma realidade mais real e a tentativa de viver uma realidade.